Fala tanto de nióbio, principalmente quando a gente fala da nossa região. Tem gente que tenta entender o que é o nióbio, para que serve. Lembrando que nós temos uma região extremamente produtiva em relação ao nióbio. E o nióbio pode ser utilizado em baterias. E nós vamos falar agora dessa tecnologia que é inédita no mundo. E Araxá, lá na cidade, foi apresentado o protótipo de ônibus elétrico com bateria de carregamento ultra rápido. A bateria com nióbio. Débora Pérez está acompanhando tudo de perto para trazer um pouco dessa tecnologia. Eu estou muito curioso para acompanhar. Isso vai revolucionar porque nós estamos falando de uma nova fase na transição energética. Pode mudar o mundo. Pode não. Vai mudar o mundo. Débora Pérez, bem-vinda ao Balanço Geral. Pensei que você tinha me esquecido, minha amiga. Boa tarde, mas é que você está de olho nessa tecnologia aí, né? Oi, Rafa. Uma excelente tarde a você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Tarde, eu estava de olho em algo inédito na indústria automotiva mundial. O mundo todo está de olho em Araxá hoje, nesse dia tão especial, com esse lançamento de um protótipo. A gente está falando dos primeiros testes em operação real de um protótipo de ônibus elétrico movido à bateria de íons de lítio com a aplicação do nióbio. Nióbio, esse que sai aqui da terra de Dona Beja de Araxá. A grande vantagem desse tipo de tecnologia é a recarga ultra rápida, como você mesmo apontou para a gente. Para vocês terem uma ideia, a gente pode atingir uma autonomia máxima do veículo com apenas 10 minutos com autonomia de 60 km. Ou seja, esse ônibus gasta 10 minutos para carregar e com essa carga ele já consegue uma autonomia de 60 km. Isso garante mais segurança, além de melhorar também a vida útil, que pode ser até de 3 vezes superior às das baterias convencionais. Então, é um lançamento extremamente importante para a indústria automotiva mundial. Por isso, com certeza, nessa manhã, contamos com a presença de várias autoridades aqui na cidade de Araxá para acompanhar essa revolução automotiva mundial. Uma dessas presenças foi a do governador Romeu Zeme. Você, claro, confere agora o que ele disse em relação a esse lançamento, ao que isso impacta especificadamente aqui para Minas Gerais e também, claro, para o Brasil. Com essa nova bateria de lítio nióbio, estamos inaugurando uma nova era na transição energética, já que um dos grandes limitadores que nós tínhamos para veículos, principalmente os comerciais, era o tempo de recarga das baterias, geralmente superiores a 10 horas. E agora nós estamos vendo aqui um veículo, esse ônibus, cuja recarga é inferior a 10 minutos, que não é muito diferente de um tempo que um caminhão fica numa bomba de óleo diesel. Então, isso vem a eliminar uma grande restrição que havia, que é a necessidade do veículo ficar parado cerca de 10 horas. E isso iria demandar para uma empresa que tem 100 ônibus, quase que 100 recarregadores. E com esse tipo de recarga agora, essa questão fica solucionada, já que um carregador como esse aqui que nós vimos é capaz de abastecer uma frota toda. O veículo já está em teste aqui e vai ser questão de tempo, na minha opinião, para que o mercado venha a absorver esse tipo de tecnologia, que em breve deve ter escala industrial. Minas tem o nióbio, tem o lítio e tem toda a condição de ter aqui uma fábrica de baterias. Já estive com diversos fabricantes de caminhões, de automóveis. À medida que o número de automóveis, veículos comerciais, elétricos, aumentar no Brasil, a América do Sul vai demandar uma fábrica de baterias. Hoje, toda essa demanda vem do exterior, principalmente da Ásia. E queremos que essa fábrica seja aqui dentro de Minas. Governador Romeu Zema, marcando presença nesse lançamento e falando também com a imprensa sobre o impacto disso, não só para Minas Gerais, mas também para o mundo. Rafa, é importante a gente ressaltar que esse é um trabalho que está sendo desenvolvido por três empresas, CBMM, Toshiba e também Volkswagen, caminhões e ônibus. É um lançamento muito importante que reúne os maiores nomes da indústria automotiva, até porque a gente está falando de lançamento que está sendo desenvolvido no Brasil, mas que, com certeza, ao longo dos próximos anos, será utilizado em vários países do mundo. Então, é claro que eu acompanhei tudo. No Jornal Paranaíba tem a matéria completa com todas as aplicações, com todas as informações em relação a esse lançamento, que é muito importante, que coloca Araxá na rota do mundo e, com certeza, leva o Nióbio com essa aplicação para todo o mundo. Então, é sim um dia muito importante aqui para a terra de Dona Beja e, por isso, a gente está acompanhando, entendendo todas as informações para que a gente consiga explicar para quem está em casa a importância da utilização do Nióbio em veículos como esse. Rafa? Sensacional, sensacional, Débora. E quando a gente fala de mundo, nós estamos falando que coloca Minas Gerais, por causa da produção de Nióbio, Brasil, o Brasil inteiro, com os olhares do mundo em relação a essa produção. Sensacional. Então, vamos lá.